Tudo a postos para darmos início a mais uma viagem através de regulações e a regulação de hoje vai ser através, uma vez mais, desta duofotografia. E vamos para onde? Olha, vamos para a Colômbia. Sabes que a Colômbia é dos países que eu mais gosto. Porquê? Porque vivi lá cinco anos na Amazônia colombiana e gosto da forma como o colombiano vive a vida. Gostas da Shakira, portanto? Não é uma colombiana que me diz muito. Aliás, não é uma colombiana local, é uma colombiana que saiu do país. Portanto, se me falares em Valderrama, que é aquele jogador colombiano que se mantém há 40 anos no seu país, há 40 anos com alma, a dar alma ao país... Eu é mais música do que... Sabes, uma das coisas que eu não gosto é que nós devemos ficar no nosso país e devemos dar o melhor pelo nosso país. A Shakira, neste caso, deveria ter ficado no país e... A sua canarela tem ajudado imenso através de fundações e de... Pronto, mas nós estamos aqui para falar da Shakira. Vamos lá falar então da Colômbia. Vamos falar na Colômbia e vamos falar na multicultura que existe na Colômbia. Olha, vou-te dizer, toda a gente ouve falar em Medellín, o cartel de Medellín. É dos sítios que eu mais gostei. O Metenia é exatamente como tu. Olho verde, branquinhos. Não tem nada a ver com o resto do país. Depois temos, em Bogotá, os rolos, são aqueles meio-mestiços. 2.800 metros de altura, já com uma cor serrana, com uma personalidade da capital. Chocou. São negros. Completamente negros. Negros azuis. Depois temos os indígenas de Letícia da Amazónia. E depois temos os caribenhos, que são os gatos. O que é que são? São negros, mestiços com olhos claros. Bem, temos ali uma multicultura completamente alucinante. Vou-te falar hoje da parte do norte, que é onde esta fotografia foi feita. Temos Cartagena de las Indias e temos exatamente esta fotografia. Foi um dos sítios que eu gostei pela arquitetura, pelas praias, embora o que eu gosto mesmo é Santa Marta, que é uma praia também, mas mais suave. Cartagena de las Indias tem-te uma forma de poderes olhar o turismo que ninguém imagina que está na Colômbia. Com hotéis de 5 estrelas, com uma segurança completamente incrível. Já em Bogotá andas sempre olhar para trás. Sempre com medo. Portanto, o colombiano é um povo muito alegre, é um povo com muito ânimo e é um povo com uma história interessante. Aliás, tu quando chegas à Colômbia percebes exatamente que é um povo completamente diferente dos outros, da América do Sul. Percebes? Não é comparável. É um cheirinho de argentino com a magia brasileira. Mas é o colombiano. Pronto. Sobre esta imagem, é uma imagem que eu gosto e é uma imagem que se identifica comigo. Porque é uma imagem tecnicamente bem feita. Não é um contraluz, pôrzinho de sol, churadinho fotográfico. Não é. Não é. E não é porquê? Porque normalmente o pôrzinho de sol tem as cores muito mais fortes. Esta não. Esta tem uma linha muito mais ocre e consegues ter uma silhueta entre o menino e é o momento único. Ele estava ali para mergulhar. Portanto, é aquele momento ou já passou. Depois tens o enquadramento ao alto. Esse mesmo enquadramento mostra um pouco do sol, um pouco do barco e um pouco do caminho que faz todo entre mim e fotógrafo e essa pessoa. E depois está no meu livro Os Sons do Silêncio, porque é um livro que eu gosto muito, que mostra um pouco no fundo o que é que foi os meus anos que vivi na América do Sul e não só. Portanto, é uma imagem tecnicamente que tens que perceber, tens que fechar dois diafragmas. Quero com isto dizer, olhas para a imagem, fazes o enquadramento e não disparas. vais ao botão de compensação de diafragma e dizes para a máquina assim, dois mais escuro. Isto falando numa linguagem simples. Isso és tu que tratas a tua máquina por tu. Sim, mas não tem nada que enganar. Compensação de diafragma, tens menos e mais. Menos é quando estás numa igreja e mais é quando precisas de mais escuro. Portanto, tu tens que pôr ou mais escuro ou mais claro. Neste caso, o que precisas nesta imagem, para mim, o que eu gostava, era mais escuro. Portanto, menos luz. Certo? Portanto, quando as pessoas olharem para as câmeras, uma das coisas que devem fazer é perderem uma horazinha ou duas horazinhas e lerem o tal livrinho que vem sempre com as instruções, porque tem lá tudo. Escolhemos a imagem. Podem aproveitar a viagem de avião para ler as instruções e quando lá chegar... Eu na viagem de avião, de avião, sabes o que é que eu faço? É sempre os guias de viagem. Ou seja, vou ler os guias para perceber o meu hotel, o que é que está ali perto. Sabes uma das coisas que eu faço? Mas em Cartagena das Índias encontras muito aquele estilo colonial e entre muralhas é muito bonito. Está tudo muito bem conservado. É óbvio, porque é importante, porque é uma das zonas mais turísticas e que consegue dar mais economia turística ao país. Quem é que vai para Chocó? Quem é que vai para Medellín? Quem? Ninguém. As pessoas chegam a Bogotá, vão para as Caraíbas, porque para baixo podes ir, mas tu tens que ter packets, tens que ter pacotes para poderes aguentar. É, eu adorei Medellín, aliás, eu e o meu pai adorámos Medellín porque a forma como eles são, são muito napolitanos. O colombiano é muito napolitano. É o colombiano de Medellín, atenção, porque Nápoles não tem nada a ver com Milão. Atenção, Nápoles é aquela linha de dialeto pessoal e Medellín tem uma forma de falar muito, muito, muito própria. Própria, sim. Portanto, sobre a fotografia, mais uma vez, escolhemos 16 diafragma e depois vão à Câmara Fotográfica e vão à compensação de exposição e dizem que querem menos luz. Está lá tudo, é uma questão de procurar e trabalharem. Portanto, podem também, já falámos da Cháquia, iremos falar de outros nomes da Colômbia, por exemplo, apreciar as pinturas do Botero, as escrituras, ler um livro do Gabriel Garcia Marques e passar pela sua casa, Agora falaste-me em três coisas. Olha, o Botero foi a um museu, existe o Museu do Ouro em Bogotá, que é dos museus do ouro mais bonitos que eu encontrei. Melhor só mesmo no Cairo. Melhor museu do ouro que eu conheça só no Museu do Cairo. Depois tens o Museu de Botero, pá, com pinturas lindíssimas e com uma onda ultra, ultra. Garcia Marques, toda a gente sabemos quem ele é, que é um grande mestre. Ou seja, a Colômbia tem bons homens, tem pessoas com uma grande, grande cultura, tem um problema cultural muito grande, a linha marxista das Farc, mas posso dizer uma coisa, do fundo do meu coração, encontrei-os na Amazónia e fui tratado como um rei. Pediram-me só filmes, na altura, criam filmes para fotografar. Nunca me fizeram mal. Agora, querem a sua linha de independência e não é fácil, tudo o que seja político é aquilo que nós vimos. Todos os dias é o que acontece. Vão mudando os presidentes e acaba sempre por acontecer a mesma coisa. Nestas coisas temos que ter o que se chama, na minha opinião, sentar-nos à mesa e chegar-nos a um caminho, porque este caminho não dá para ninguém. Obrigada. Obrigado também. No nome de mais esta viagem, vamos seguir certamente por outros caminhos, por outras aventuras, vamos fazer outras revelações. Não falta muito para ficarmos então com um novo programa, para o convidarmos a ser especial, a partilhar mais uma viagem pelo mundo. Até lá.